Aí, cocheira do meu amigo Carlinho Esse aí meu franguinho escopeta Esse é o escopeto o nome dele, Carlinho Esse que eu vendi pra você aí, ó A escopetinha Ó, esse aí, o acil, esse também tá grande Esse branco aí, viu, Carlinho Esse é acil, né? É acil que o cara falou? É acil, não é? Aí, ó Essa aí é a neta do beijo, o irmão dela brigou hoje Irmão dessa franga aí Dessa galinha Dessa preta barbuda Brigou, perdeu Perdeu? Tava pouco trato demais, né? Ó os irmãos do meu Madagascar aí Bacana, aquele preto lá Aquele preto lá não é irmão desses acil, não, né? Não, mas parece a cara um pouco Parece, parece demais Mas isso o cara que é Essa acilzinha branca aí Ficou grande mesmo Ficou grande, ficou? Ficou E a chama tá onde? A chama Tá aí pra baixo, né? Tá fazendo muda? Tá Ela ali Tá na rua Lá vai ela lá Qual? Aquela cinza ali? É Aquela cinza ali não é irmã daqueles frangos, não? Não, é que eu comprei na mão do cara Maneiro Cocheira do Cocheira do meu amigo, Carlinho, aqui Pois é, Carlinho O carrasco hoje esbagaçou O gala do cara Um cara afogado Meu gala não sei mais o que é lado Não sei mais o que é lado Não sei mais o que é lado Dá nele o franguinho Meu frango foi costurando ele no meio, cara Não é mesmo? Olha aquele frango no carrasco Bate de mão Ah, aquelas duas lá que você pegou a minha, né? Linda, né? Tudo filho do beijo Barbuda Linda, linda, tudo barbuda É Falei com você que as filhazinhas Filhazinha Aí, ó Escopeta é o nome desse frango Falou, cara Parar